Você com a tua produtora, que a galera mais uma vez vai ter o contato aqui nesse vídeo, que vai te acionar, que automaticamente eu peço, eu vou divulgar o teu vídeo. E você também vai divulgar, porque às vezes as pessoas fazem errado. Temos uma banda de cinco pessoas, são cinco sócios, o que só um que divulga? Divulga, não faz sentido, né? Eu falo mesmo, a gente, de R brasileiro, somos cinco sócios, quatro sócios, quer dizer. Então todo mundo tem que divulgar, vamos fazer um show, todo mundo vai divulgar, não sou só o sócio, né? Eu invento as loucuras, mas vamos cair pra dentro junto e a gente fala de cada hora que eu fico inventando o bate-papo com o Casa Grande, agora com esse celular novo, eu vou até passar pra ele. Todas as minhas viagens vão ser documentadas de outra forma. Não só eu quero entrevistar professores dentro de escola, de música. Já não sei se eu for tocar, na sua viagem. Eu tô viajando, tô tocando lá em tal lugar, vou lá na escola ali, vou entrevistar o professor daquela escola e vou pedir pra ele me dar uma aula. Legal, cara, legal essa ideia. É, pô, se você não tá lá na minha cadeira, bicho, me dá essa aula aí, passa uma aula aí pra mim. E eu vou pagar aquele mico. Você, aquele professor, aquele aluno, ih, bicho. Tem, né? Claro. Dá umas horas, eu te dou umas jambradas na cabeça, olha aí, como é que é. Como é que é o negócio mesmo? Pera aí, faz aí. Sabe qual é? Total, total. É isso. Pode crer. Mas todo mundo não, chega lá e... A ideia é boa essa coisa das viagens, cara. Vou viajar, vou tá na Bahia, exemplo. Chega lá, escola, vou lá e o cara vai me ensinar. Pô, cara, como é que é isso aí? Me explica, me dá essa aula. Qual? O Bolão foi passar umas paradas aí, bicho. Deu fumaça na cabeça. Ele pra caramba, ele falou que... E ele acha que é antigo, né? Ele acha que tá tocando antigo, tudo bem. Ele diz que eu sou doente. Eu falo, não. Cara, eu tenho, eu tenho, eu gosto de estudar, sou pesquisador mesmo, gosto de estudar. Eu sou maluco, eu não assisto televisão. Eu só assisto documentário, né? Fico em casa, eu tenho documentário Vulcão. Né? Todo mundo tá assistindo, né? Vulcão. Ontem, sabe quando eu assistia um documentário? Dos lugares que quase ninguém vai. Aí eu tenho um metrô em um lugar aí, que é na Rússia, sei lá, que é pro pessoal, pros políticos da Rússia, não... Um metrô, eu vou alugar aí, que alguns políticos não passam nesse metrô. Eles já vão pro metrô a 200 metros de profundidade, especial, que vai pra ele não circular, pra não dar merda. Junto com a sociedade, separado, entrou pra ele, particular. Aí eu fico vendo uns documentários malucos, que não tem nada a ver, mas não é nem questão disso, sabe o que eu tô fazendo ali? A maneira que aquilo é gravado, a maneira que aquilo é filmado, como aquilo, então a minha intenção é viajar, chega lá, vê um baita do machista na escola. Pô, vamos fazer um pouco. Fazer um som, fazer uma... Uma coisa que a gente não sabe fazer é o que o pessoal lá fora tem, empreendedorismo. Exatamente. Isso aí, com certeza. Isso é uma coisa que a galera não ensina, né, cara? Difícil isso, cara. Eu fiz... Só pra te trocando, assim, cortando, já te cortando, qual foi a tua fase mais difícil? Que tu falou assim, cara, bicho, tu já teve vontade de parar de tocar, assim? Ah, cansei. A gente já se encontrava com aquela vontade, né? Ah, vou vender essa porra à toa, vou comprar um robô. É isso que eu falei. Não, vou comprar uma arma. Resolver esse negócio. É, é, é. Começar a resolver essa porra, né? Comprar, né? Então, comprar um biquíni. É. O que acontece é o seguinte, cara, acho que teve duas fases. Uma foi, a primeira vez, não foi nem por grana, foi por questões de futuro mesmo. Essa questão é quase inicial. Eu tinha uns 20 anos, eu falei, cara, não dá, eu tenho que... Pila de família, teve apoio. Então, eu não tive, da minha parte, meus pais sempre tive apoio. Cara, pra ser, apesar de não ter nenhum artista, nem música, então, menos ainda. Então, assim, mas sempre tive, nunca tive ninguém pra travar, né? Claro que tem uma parte da família que sempre fala, ó, tem um negocinho pra fazer um concurso aí, ó. Abriu aí a provinha, não sei aonde, hein? Já o provinha fazia do exército. É isso, é isso, não tá afim de fazer, não. Você não tinha ter exército, não? Sempre tem, sempre tem. Mas aí, no início, tinha um lance que era o do som, olha que incrível, né? Eu comecei a tocar numa banda, e aí eu gostava de tocar, mas, cara, não sei se era o repertório, não fazia hip hop ou rock, assim, eu gosto do repertório. Só que eu não curtia toda semana tocar aquela mesma música, e tinha o lance do cover, de tirar a música igualzinha. Eu achava aquilo ali, nossa, eu achava aquilo chato demais, bicho. Aí eu falei, cara, acho que o negócio de música não é pra mim, não, cara. Eu não gosto nem de fazer show, mas quando caiu o show, eu achava até legal, e caiu o show, beleza, bicho. Porque aí depois eu comentou, eu falei, depois que eu comecei a ouvir o lance do Arthur, música instrumental, eu comecei a ouvir a possibilidade de instrumento. É, cara, que é o que aconteceu, que, tipo, a versatilidade, né, cara, de achar que o músico não tem que tocar som de um estilo, de um jeito, você vai construir o teu som, né? E aí, uma coisa de construção é você, meio que, quando eu comecei a tocar jazz, assim, eu comecei a me achar mais ponta disso, porque eu tinha a possibilidade de tocar o chorus da música dez vezes, mas dez chorus de uma maneira diferente cada vez uma deles, entendeu? Então, tipo, é uma outra linguagem. Já ouviu o trabalho de tocar no barzinho, é uma coisa que tem que ser... Cintou, bicho, a linha do... A banda couve, eu lembro que a banda couve, quando eu fazia baile, eu cheguei a pegar baile, e eu podia dar virada. Direto! Imagina, doideira, do jeito que eu sou, dou mil viradas, assim, bicho. Mil viradas, o cara... Como é que pode? Não pode virar, porque tava dançando. A pessoa tava dançando. Vai atrapalhar a pessoa dançando. E quando a música ia passar ou aumentar o andamento, ou diminuir o andamento, mas não podia virar. Daí o cara... E detalhe, quando eu comecei a tocar uma banda couve, que tinha que tirar a música do Nuno Santos, idêntica com a... Com as batidas... Tudo igualzinho. Não é nada disso, galera. Eu desesperado de estar... querendo fazer uma... Uma onda que eu e você. Eu ficava fazendo com o baixista, querendo fazer uma coisa muito legal. Exatamente. E depois chegou um determinado momento que eu consegui isso, foi na noite. Olha a loucura. Não sei se aconteceu isso contigo. Uma vez você... Eu comecei a tocar na noite, então eu tocava com a galera que esculhambava as músicas. Vamos tocar agora uma... Bêbado, equilibrista, maluco, e tocava de uma sujeita. É isso. Começava de qualquer maneira. É isso aí. E ficava bom demais. Vamos tocar uma... Um... Joga fora, não lê isso. Tá, vamos. Joga fora, não lê isso. E qualquer coisa, cara. Aí eu falei, pô, tá gostoso tocar e tocava... Isso é música, né, cara? Que você ter também a oportunidade de fazer o som naquele momento, instantâneo, né, cara? Pegou o que aconteceu aqui. Pegou, o negócio aconteceu, né? A conexão verdadeira da parada. E esse foi um dos momentos que você passou em um outro momento? É, teve... De grana sempre tem, né, cara? Realmente pra música, assim, cara... Como eu falei, um dia tá no céu onde, outro dia você tá já... Um dia tá no céu, onde você tá no terra. Exato, é por aí. Então, assim, você acaba tendo... Ficar percebendo, falar, cara, até quando vai ser isso, cara? É melhor dar uma segurada nisso e ver uma coisa mais estável, não sei o quê. Eu falo sempre, eu falo sempre, se todo bar, todo bar, todo local tivesse a criatividade de fazer isso que tá aqui fazendo agora, chamar eu e você, mais um guitarrista, e alguém direcionando, entrevistando, e nessas horas rolaço som, e o povo tomando... Tomando a cerveja, Ah, todo mundo com o público, com as minhas galera. Mas que acontecendo? Sim, sim. Uma coisa diferente, rola uma música, para, toca, sabe da vida do cara, sabe da outra, sabe da outra, porque todo mundo tá muito... eu vou tocar, a banda vai tocar, vai rolar o bar, aí o público vai tomar cerveja, para a zaração. Acabou. Acabou. E o músico? E a hora do teu solo de baixo? E na hora da quebração? De bateria? Pô, já fiz shows, cara, que fiz os solos excepcionais, cara, eu quebrei tudo, ninguém viu. Tá nem aí, né, Ninguém viu, brother, ninguém viu. Eu vim pra baixar o som ainda, às vezes, né? É, aí agora, hoje eu solo pra um aluno, não, não, hoje eu solo pra um aluno, o aluno chora, se emociona. É isso. Muito melhor pra tocar pra 5 mil pessoas que nem me viram. Então vem aí, exatamente. Tchau.